Hoje eu vim aqui pra retocar os cuidados com o meu cabelo Pra isso a gente vai usar o Hair App e vocês vão ver que o resultado vai ser um liso incrível Você vai adorar o tratamento, vai tirar todas as suas capas mais secas E você vai adorar o resultado O que mais as clientes procuram dentro do salão hoje são cabelos lisos e saudáveis Só que o que elas esquecem é que a progressiva nem sempre hidrata o fio Mas hoje vocês vão ver um resultado incrível que eu tô fazendo no cabelo da Jéssica Gata, você viu esse efeito super liso e super brilhante que o Hair App te deu? Ele super hidrata, fortalece, reconstrói os fios O que mais que a gente quer? Eu amei O Hair App é uma combinação de aminoácidos que vai ajudar exatamente nisso Ao mesmo tempo que ele vai promover um alisamento prolongado dos fios Ele protege contra os danos térmicos Porque ele repõe os aminoácidos que a gente vai perdendo durante os procedimentos de alisamento O Hair App realmente é uma solução pra você promover um efeito liso por 48 horas Sem você promover danos profundos aos fios Eu indicaria pra quem já tem progressiva e quer manter o liso por mais tempo Ao mesmo tempo que quer um cabelo forte e saudável E também quem já tem um cabelo mais liso pode fazer um tratamento disciplinador pra reduzir o fris Ter um produto hoje dentro do salão com a tecnologia de Hair App Ele dá um resultado incrível, um cabelo liso, macio E assim, super indico pras minhas clientes e com certeza eu já pedi pra manipular o meu Eu amei o resultado do Hair App Eu costumo alisar meu cabelo frequentemente Porém o liso acaba saindo muito rápido 48 horas de efeito liso é incrível E saber que o meu cabelo tá sendo cuidado todo esse tempo é a melhor parte